Eres mi plenitude Cristo Jesus Eres mi plenitude Cristo Jesus Eres mi plenitude Se te entrego a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Se te entrego a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Lo puedes cantar tú Si te entrego a ti Lo tengo todo Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Cantáselo una vez más Si te entrego a ti O Señor, Santo es tu nombre Amén, Señor Amén I'm going to invite you just to like wave to your neighbor I know we can't shake hands or anything of the sort Mas, você sabe, bem-vindos, Deus te abençoe. Só take a couple of minutes para, like, welcome your neighbor. Amém. 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 Não há um prudinto, não há um prudinto, Não há um prudinto, plençoe regressão. Não choraré, não choraríamos, não choraríamos em convenção. Amém. Demos o poder, pois maravilhoso é, Por sempre o adoraremos a lei. Amém. Demos o poder, pois maravilhoso é, Por sempre o adoraremos, salve. O poderoso é ser Más el cordero, el que murió Fue el mismo que resucitó Fue aquel que nos compró Y con sus labios nos rescató Que todo salga, venal que está en el trono Todo salga, venal cordero de Dios El que tiene poder y riqueza Sabiduría, honor y corazón Almiramos tu poder, pues maravilloso es Por siempre alabaremos al Rey Almiramos tu poder, pues maravilloso es Por siempre alabaremos al Rey Con tus palmas Alaba al Rey que vive Santo es tu nombre, Señor Gritos de júbilo Gozana, gozana Gozana, 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 gozana Gozana, gozana, gozana El movimiento de gloria es como una corriente de agua Que después crece y se hace mananquear El movimiento de gloria es como una corriente de gloria Que después crece y se hace mananquear Sí, Señor Gozana, 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 gozana Gozana, 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 gozana Gozana, 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 gozana Que el mar al entrar se convierte en río Después en mar y en océano poderoso Que o mar atrás se convierte em rio Depois de mar, que no céu é poderoso E Cristo, mi Cristo, vem Por sua igreja, por sua igreja Mi Cristo, vem Por sua igreja, por sua igreja Sim, Senhor, esperamos tocar Oh, sal al morrero E a glória de Deus cubrirá a terra E como as águas cubren a mar E a glória de Deus cubrirá a terra Como as águas cubren a mar Mi Cristo, mi Cristo, vem Por sua igreja, por sua igreja Mi Cristo, vem E por sua igreja Oh, sua igreja E demonstra a tua glória Demonstra a tua glória Demonstra a tua glória Demonstra a tua glória Aqui e agora E demonstra a tua glória Demonstra a tua glória Demonstra a tua glória E demonstra a tua glória Aqui e agora Dias de paz Dias deリas chegou Dias de reconciliación Dias de lluvia Dias de lluvia Y de salmación Hás llovä Tu fuego santo Amém. Fogo, tu fuego santo, tu fuego santo desciende aqui. Has chove, has chove, has chove, Señor Jesús, tu fuego santo. Has chove, has chove, has chove, Señor Jesús, tu fuego santo. Te anhelamos. Amém. 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 Dias de lias chegaram, dias de reconciliação, dias de chuva e de salvação. Has chovido, tu fogo santo. Dias de lias chegaram, dias de reconciliação, dias de chuva e de salvação. Has chovido, tu fogo santo. Fogo, tu fogo santo, tu fogo santo descende a ti. Fogo, tu fogo santo, tu fogo santo descende a ti. Fogo, tu fogo santo, tu fogo santo descende a ti. Has chovido, has chovido, has chovido, Senhor Jesus. O fogo santo Há chover Há chover Há chover Há chover Senhor Jesus O fogo santo Sim Senhor Te amamos E Jehová Está En medio de ti Vamos Vamos a hacerle fiesta Con fuerza Como lo hizo Daí E Jehová Jehová Está en medio de ti Guerrero Guerrero Victorioso Que danza Cuando yo Lo hago feliz Porque su presencia Está aquí Y se puede sentir Que estamos Solos de fiesta Celebrando al grande Por su grandeza Y poder Por su presencia Está aquí Y se puede sentir Estamos todos De fiesta Celebrando al grande Por su grandeza Saltando Si tu puedes saltar Comienza a saltar Comienza a saltar Vamos 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 No te detengas Comienza a hacer algo Que sorprendan Gritando Si tu puedes gritar Comienza a gritar Aleluya Comienza a gritar Comienza a gritar Comienza a gritar Vamos No te detengas Comienza a hacer algo Que sobran a lei Que sobran a lei Se pode sentir Estamos todos de fiesta Celebrando al grande Por su grandeza y poder Pues su presencia está aquí Se pode sentir Estamos todos de fiesta Celebrando al grande Por su grandeza Corriendo para el rey Si tu puedes correr Comienza a correr Vamos no te detengan Podés hacer algo Que sobran a lei Corriendo Si tu puedes correr Comienza a correr Si tu puedes correr Comienza a correr Si tu puedes correr Comienza a correr Vamos no te detengas Comienza a hacer algo Que sobran a lei Gritando Si tu puedes gritar Comienza a gritar Si tu puedes gritar Comienza a gritar Si tu puedes gritar Comienza a gritar Vamos no te detengas Comienza a hacer algo Comienza a hacer algo Que sobran a lei Comienza a gritar Comienza a gritar Comienza a gritar Comienza a gritar Vamos no te detengas Comienza a hacer algo Que sobran a lei Te amamos Señor Aleluya Que sobran a lei 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 Olvidados E Ele a proclamado Por sua palestra Fiesta, fiesta do Senhor And I learned Conjúrelo Si Senhor Con cantos De amor Te agradecemos Con nuevo Vino hoy Nos alegramos Todos los Hermanos Hoy nos congregamos Y hacemos fiesta Fiesta do Senhor Y celebramos fiesta Fiesta do Senhor Y proclamamos fiesta Fiesta do Senhor Amor 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 Amém. Amém. E esta é uma festa, fiesta de 종io. E proclamamos fiesta, fiesta do Senhor. E celebramos fiesta, fiesta do Senhor. Amém. Aleluia! Dá-lhe forte as palmas ao Senhor Dá-lhe forte as palmas Quantos seguimos alabando e glorificando ao Senhor? Não o ouviu, quantos seguimos alabando e glorificando? Mire, eu sei que temos restrições Nós temos que trabalhar o que nós temos Mas quantos trajeron seus pés o dia de hoje? Si? Se trae seus pés, porque não pega um brinco assim, mire? E vamos tomar liberdade no nome do Senhor Somos jovens e vivimos apasionados por Aquel que nos cambiou En o principio, o Espírito de Deus Ayúdame a cantarlo Se movía sobre as aguas Todos con uma voz de guerra En o principio, o Espírito de Deus Con tus manos arriba, dile Se movía sobre as aguas Pero que pasa agora? Pero agora Se está movendo Dentro de Mi corazón Y pero ahora Se está moviendo Dentro de Dentro de Mi corazón Dentro de Mi corazón E na voz E na voz E na voz Que pasa agora? A voz Que pasa agora? Amor E na voz Mas agora se está movendo dentro de meu coração Em princípio, em princípio o Espírito de Deus se movia sobre as aguas Em princípio o Espírito de Deus se movia sobre as aguas Mas agora se está movendo dentro de meu coração Mas agora se está movendo dentro de meu coração Em princípio o Espírito de Deus se movia sobre as aguas Em princípio o Espírito de Deus se movia sobre as aguas Mas agora se está movendo dentro de meu coração Mas agora se está movendo dentro de meu coração O Espírito de Deus se movia sobre as aguas E a seu nome? 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 Quem, 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 quem! Dane! Oh, sim, Senhor! Gosa, tem! He, he! He, he, he! Oh! 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 Oh, sim, Senhor! Oh! Música Pon aceite em vida para o Senhor Pon aceite em vida para o Senhor Que eu quero ser-te com amor Pon aceite em vida para o Senhor Pon aceite em vida para o Senhor Pon aceite em vida para o Senhor Que eu quero ser-te com amor Pon aceite em vida para o Senhor Dile Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Dile fuerte Salva-se de alma perdida Pon aceite em vida para o Senhor Salva-se de alma perdida Pon aceite em vida para o Senhor Pon el corazón, pon el corazón Pon aceite em vida para o Senhor 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 Que eu quero servirte com amor Um aceite, uma vez mais Um aceite em milha para o Senhor Um aceite em milha para o Senhor Que eu quero servirte com amor Um aceite em milha para o Senhor Como ele diz Foi o amor e o poder O que sanou meu coração Agora forte sou E livre sou E me acataste para ti Pusiste de tu gozo em mim Que ofrendo minha vida Em gratis E aqui, aqui, aqui estou E tu me envias confusão E tu poder E sobre mim E me acataste E confiante O poder é que se amou O meu coração Agora foi tesou E livre sou E me apartaste para ti Pusiste de tu voz em mim Eu aprendo minha vida Em gratitud E ele é aqui Aqui estou E tu me envias como o Senhor E tu poder sobre mim E me faz confiar em ti Estar em controle, trompeta Saltando comigo Tus manos arriba Un, dois, três As mudas As mudas Porque no dia se acercan E estamos A las puertas de esta fiesta Con vestido de vino Fino me presentaré Las mudas Porque no dia se acercan E estamos A las puertas de esta fiesta Con vestido de vino Fino me presentaré Cántalo Sin mancha e sin arruda Será De la mano Esta é a dança Es a dança de amor Esta é a dança Que dançou con meu amado Esta é a dança Esta é a dança Esta é a dança Esta é a dança De los enamorados André, vete a saltar conmigo Tus manos arriba Un, dois, três Para lá Para lá Las mudas Las mudas Las mudas El cordero Ya se acercan E estamos A las puertas Con vestido de lino Con vestido de lino Fino me presentaré Las mudas Las mudas El cordero Se acercan Y estamos A las puertas Con vestido de lino Fino me presentaré Sin mancha Sin mancha Sin mancha Sin mancha Y sin arruda Será El vestido de lino De la mano Esa es la dança Es la dança De amor Esa es la dança Que dançou con meu amado Esa es la dança Es la dança De amor E a dança de os enamorados Me daiту desse um marketing de alegria Candeste meamento na balcá Me deste um marketing de alegria Por isso te honra o事 Me dai Me�res desse um marketing de alegria Candeste meamento na balcá Me deste um marketing de alegria Por isso te honra o dela Por isso te honra Me dices, me dices um manto de alegria Cabe assim que na mente eu não avançar Me dices um manto de alegria Por isso te alamare Me dices um manto de alegria Cabe assim que na mente eu não avançar Me dices um manto de alegria Por isso te alamare Me dices um manto de alegria Cabe assim que na mente eu não avançar Me dices um manto de alegria Por isso te alamare Me dices um manto de alegria Cabe assim que na mente eu não avançar E não é com nossas forças Mas com seu santo espírito e com o ejército e espada É em nome de Jehová E não é com nossas forças Mas com seu santo espírito e com o ejército e com o espada É em nome de Jehová E não é com nossas forças Mas com seu santo espírito e com o ejército e com o ejército e com o espada E não é com nossos inimigos E caerá debaixo de nossos pés E isso num manto de alegria Vamos, 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 vamos César Vamos, vamos, vamos Levanta tu voz y dile Abriu o mar, abriu o jordã E a seus inimigos destruyou Abriu o mar Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, alem a todos! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, desnudou! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, profetiza! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, desnudou! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, desnudou! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, desnudou! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, desnudou! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, desnudou! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, desnudou! Abreu o mar, abriu o corte, e a seus amigos, desnudou! Aleluia, Santo, Santo, Tú eres el Todopoderoso, Tú eres el Gran Guerrero, Tú eres el que ama mi alma. Santo, 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 Abrimos nuestros labios, presentamos nuestro corazón ante Ti, para adorarte, para exaltarte, amado, amado, eres todo. Aleluia, Santo, 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 Santo es Tu nombre, Y es bello saber que cuando yo nací fue por Tu placer, fue por Tu placer. Es bello saber que cuando nos creaste a Ti te dio placer, a Ti te dio placer. Es bello saber que cuando abro mis labios, Tú tienes placer, Tú tienes placer. Y bésame, con besos de Tu boca, quiero estar. Sentado en Tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Bésame, 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 y bésame, con besos de Tu boca, quiero estar. Sentado en Tu regazo, sentado en Tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, Que disfrutes mi adoración, que disfrutes mi adoración. Oh, que disfrutes mi adoración, y bésame, y bésame, con besos de Tu boca, quiero estar. Sentado en Tu regazo, sentado en Tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, Que disfrutes mi adoración, que disfrutes mi adoración, que disfrutes mi adoración, Que disfrutes mi adoración, que disfrute mi adoración, que disfrutes mi adoración, Que desfrutas muito, que desfrutas meu coração, que desfrutas meu coração Que desfrutas meu coração, que desfrutas, que desfrutas, que desfrutas, que desfrutas Eres o amado de meu coração, que desfrutas meu coração Que desfrutas meu coração, que desfrutas meu coração Que desfrutas meu coração Santo Te adoramos Te exaltamos A Ti Aleluia Hosana 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 En las alturas Hosana Eres el que ama mi alma Y me desespero con Ti Me desespero con Ti Te desespero con Ti En este Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Para onde tem que ir Declara a tu Deus Para onde tem que ir